Mano, vamo experimentar o Ranger na Django agora, sem maldade, falando pássaro. Não, não experimenta, não, Marquinhos, não, não. Viagem, viagem. Mano, confia, velho, confia, confia. Não, não, não confio, pô, não confio. Ranger, cê confia, Ranger? Mano, e se fosse? Ah lá, o Ranger confia, mano, tá 2x1, Mairi, cê perdeu. Não sei se eu curti muito o que tá acontecendo aqui. Mano, acredita. O Marquinhos vai afundar, gente! Confia, confia no Ranger Dongo, mano, vem com ele. Vai ficar gankando. Ih, meu Deus. Vou farmar Gold neles, pô. Eu quero farmar Gold neles, deixa eu ver se eu consigo atravessar a máquina. Calma, eu tenho E, eu tenho E, eu tenho E. Todo jogo level 1. É o Fire Play, pô, do Marquinhos. Foi o Orph, o Fidel flashou, pô. Dá pra gente fazer um bem molado ali, bobear. É o Orph trocar flash por kill assim, sem maldade, hein. Claro que não é tão ruim não, porque eu não vou perder nada na lane. Eu vou ter que ir contra Queen, velho. É suave, eu fico puxando e te ganko, mano, confia, meu Heimerzinho é malo. Caraca, cara! Moço, você não tá acreditando, você vai ver, você vai ver. Esse aqui é o melhor autofill da solo kill, meu Heimerzinho, pô. E no top? Ah, você já solou, pô, olha lá, tô chorando e solou. Não, no flash, só de dar Queen. Mano, posso ir? Presta atenção. Ah, tirei o E dela, tá sem flash, tirei o E dela, tá sem flash. Um momento sim. Atou, boa. First kill, galera, vambora. Eu acho que, quanto mais sobe o nível, mais fácil vai ficar a partir de agora, mano, sem maldade. Então, você resiste. Por quê? Com a lógica. Mano, porque os Diamond é a escória do servidor, você não concorda não? É. Que isso, né? É sério, velho. Mano, os Diamond é um nível de chegar com Diamond, mano. E tem muita elo job no Diamond também, tá ligado? Tem esse fator ali. Não irrita eles agora, pois se tiver o filho escondeu, né? Hum, o passinho dele foi bom, velho. Hum, foi feio isso, hein, mano, da minha parte. Eles não fizeram drag ainda. Pô, velho, será que eles ouviram eu falando, galera? Eu tava brincando, viu? Era brincadeira, Diamond. Tá doido? Brincadeirinha. E aí, Matinho, eu não fazia isso aqui, ó. É, agora é, então. Agora é raro. É isso mesmo. E aí, toca, 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 toca. Pra Batman aí? Não dá? Sobe, baby. Tô de boa. Boa. Ainda não luta não, tá? Acho que luta, não. Acertei uma boa máquina ali. Vocês ganham isso? Vocês ganham isso? Pelo amor de Deus. Filho, não tem flash? Filho, não tem flash. Filho, não tem. Filho, não tem. Eu saio da Riven aqui bem de boa. Eu acho, na real, porque eu errei o stun, mano. É, eu acertei. Ai, quase. Mas pegamos, né? Pegamos, pegamos, é. Pegamos, tá bom, tá bom. Bom, agora a parada é não perder o first brick, mano. Tem que ser num lugar específico aí, velho. Cara, eu tô de diana de Nashor, velho. Onde eu encostar com uma wave, eu levo. É, com a Riven é fácil, porque a Riven provavelmente vai querer ficar se jogando pra cima de mim. Tá, é isso. Eu vou fazer de baixo pra cima, guys, e vou arautar top, tá? Joga em slow, joga em slow. Tô pensando em ficar aqui, o Riven. Você não completa pra nós arautar bonito lá, não? Oh, Fido, 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 Fido. Morri, morri, morri. Aqui, gente. Solo, solo, solo. Era por isso que eu queria ficar, tá ligado? Fido vai militar top, tá? Fido vai militar top. Tá. Boa, boa, ganha tempo. Tarek sem ult, Tarek sem ult. Ok, ok. Só mais um 100. Não chega. Fog. Fog. Tô, Martin. Ajuda ali, ajuda ali, Martin. Não consigo. Ai, cara. Aham. Tá morto, ele tá morto. Pessoal de tempo aqui. Envolve ele, envolve ele. Jogo tático. Quero ver. Calma, 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 calma. Merda. Ai, eu quero salvar a torre. Eu quero salvar a torre. E o Arauto e a família, como tu ficou? Nossa, salvei. Salvei. A torre do bot tá um fiapo de vida, velho. Marieta a torre. Vai cair agora, rapaziada. A torre do bot. Vou tentar dar medo nela. Olhando feio pra ela. Ué, eu tô muito forte agora, velho. Dragão dele tá sendo feito nesse exato momento. É, eu vou deixar tudo aqui, velho. Vim aqui atrás. Tô vendo. Tem um Fiddle. Meu Deus, velho. Eu tô tomando jogos mortais aqui, velho. Pô, viado, esse Piddle aqui. Chato. Vou ser só lado, pô, Taric. Infelizmente, velho. Ah. Que nice. Caralho, velho. O cara tão jogando o safe ninho, né? O safe do Brave, pô. Não, pô. Ah, mano. Os caras de leitinho. Pô, eu tô ganhando em farm isso aqui, velho. Não adianta, porque não tem como matar uma cunha. Ela me dá aí toda vez que eu vou pra cima dela. Deixa eu tentar ficar eu contra ela, então. Mas a gente ficou de boa com ela. Não, eu também fui de boa, pô. Só que eu tô falando que eu não consigo criar vantagem. É, você não chega, né? Não dá pra criar vantagem pra cima, pô. Não dá pra chegar. Mas tem, mas tem. Caralho, que que é isso? Eu cheguei. Eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei. Flash ult da Riven, Flash ult da Riven. Acontei também fumando aqui, velho. Sem flash ult esse cara aqui. Tô sem cordal, cuidado. Ih, meu Deus. Como é que a gente luta isso aqui, velho? Ah, o Riven é foda, viado. Rapaziada. Ah, eu joguei mal, tinha que ter dado a volta. É nem isso, pô. Só não tem como jogar, velho. Só não tem. O Antaric e o Riven, muito embaçado, velho. Ainda tem um Feado. Queen. Ai, pegou? Marquinho, não acredito. Não é possível, cara. Pô, Mylinho. Ainda dá tempo dos guerreiros deixar o like, se inscrever e já lança aquele comentário aí embaixo. Nem que seja a Rosinha com a banana. É isso. A gente pode fazer pelo menos a Queen aqui, viado. Ela vai dar cara aqui, ó. Vai, vai. Acho que ela vai sair no Milon, a gente se liga ali. Ó. Ó, ó, ó. Boa, finalmente. Boa, boa, boa. Vamos levar bot? Vamos levar bot? Bora, 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 bora. Cara, já caiu essa torre na real range, eu vou mid. Já, já, pode embora. Eu acho que eles levam as coisas sem TP, Marquinhos, não. Não. A Riven tá bem low, mano. Ih, gente, eles jogaram alto mid aqui, pô. Vou dar B, vou dar B, vou dar B. Não faço nada. Tem dois aqui, cês ganham, cês ganham. Tem dois aqui, tem dois aqui. Ai, véi, se tiver Warden onde eu tô, fodeu, véi. Não tem, não tem, não tem. Ai, chup. Acho que daí, se dê engage do Fiddle, cês ganham. Só não pode deixar ele ultar, tá ligado? Isso mesmo. Não, não pega não. Próximo drag, a gente tem que chegar primeiro. Boa! 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 Mano, dá chase, dá chase, dá chase? Boa! Dá, 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 boa, boa, boa. Tem slowzinho em dano, flash. Ai, nice, tá, tá morto. Vamos ver se dá tempo. Boa! Boa, garoto. Fica pra trás, fica pra trás. Ai, achei que ele ia dar o E. O Fiddle tá aí? O Fiddle tá aí? Continua, 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 continua. Correu. Boa, garoto. Deixa eu levar uma torre aqui, né? Eu tenho o TP pra ajudar, se precisar defender algum lugar. O Enhib nós give, tá ligado? Aham. Tem mais farm pro Heimer, se eles levam o Enhib, eles são gols. Eu não devia ter falado na stream. É, mano. Tá parecendo que o Power Man tá escutando pelo celular, né? Recoei, gente, tem muito item. Bora. Eu tô uma máquina aí, velho. É. O foda é Baron, mano. Ah, eu não acho que eles tomaram, tá ligado? Por isso que eu dou esse TP. Ih, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo. Slow, slow, ganha tempo, ganha tempo, ganha tempo. Nice, nice, 15. Nice, coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda. Vem cá, galera. Quem que falou do Heimer nessa carniça? Vem cá, galera, ó. Mas vocês não tomem essa dano, não? Calma, tem ninguém aí. Eu tô na Riven aqui. Eu não posso gastar ult, ó. A Riven gastou tudo em mim, Milo. Ela tem flash. Descendo, ó, por trás aqui, ó. Cinco segundos em vocês, ó. A gente joga slow aqui, guys. Olha essa Queen aqui. Olha essa Queen aqui. Olha essa Queen aqui. Tô chegando. Slow, slow, slow. Caralho, miado. O Tidutariq é foda, velho. Olha que o cara... Ele vai andar reto. Estanei. Boa. Estanei aí também. Boa, útilzinha pra dar um caldo. Eu jogo, eu jogo. Dei um dano. Hum, útil do filho. Tá bom. Sai vivo, tá de boa. Beleza, beleza. Não foi ruim, minha família. Também acho que não foi tão legal, velho. Vai tomar uma skill legal. Legal? Eles tomam muito dano. Eles tomam muito dano. Vai, dá pra Tristaninha ali. A Tristaninha ali. O que é isso, Marquinha? Ai, não consegui usar... Ai, eu ia estar no chip pit e botar a Marquinha e usar Zonyas, velho. Não deu. Ah, droguei, velho. Eu acho que era só matar a Tristaninha ali, tá ligado? Era, velho. Nossa, que carniça que eu arrumei, hein, mano. Legal tirar esse barco aí. Por que você não tá dando dano? Por que você não tá dando dano? O Tarik aí não perde vida mais, não. Vou ter palma ali. Ele tá salvando você. Eu não chego nunca, velho. Ela vai morrer junto. Eu não chego nunca. Ah... Tá de boa, vocês nascem pro drag, vocês nascem pro drag. Nascem, 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 nascem. Boa, Tristaninha. Beleza. Tira umas ult, tira umas ult, pelo menos. Eu e eu marquei nascemo, pra defender. Ó, dá um trabalho. Deixa da Tristan lá atrás. Deixa da Tristan lá atrás. Cuidado, velho. Nossa, esse jogo era muito double tenaste, viado. Não tem como jogar, velho. Contra a Tarik. É foda, né, mano. E eu vi de attack speed todo zoião, mano. Esqueci que eu ia fazer essa build aqui. Nem precisava de attack speed, tá ligado? Podia ter feito double tenaste. Deu pra sentir o movimento, hein, mano. Deu pra entender. Tira a revanche, a gente consegue ganhar. Marquinhos, volta pra jungle. Volto, volto. Posso voltar. A gente já deixou você se divertir. Marquinhos mandou bem com o Heimerzinho dele, até. O foda que o Heimerzinho se errar e skill fodeu, velho. Tá ligado? Mano, não é um boneco que vai fazer... Vai dar a cara ali e matar todo mundo nessa porra. Sério, eu concordo. Vai rolar mais uma, então, Marlin? Vamos, vamos na revanche contra esses caras, pô. Você vai perder pra diamante. Você falou que diamante é a escolha do servidor. Vai perder pra eles? Ah, perco. Perdi. Certo.